Você quer mais resultados na sua vida? Então pratique a gratidão. A gratidão está entre uma das sintonias mais fortes do universo, uma das vibrações mais fortes. E como é que você pode fazer para praticar a gratidão? Uma das coisas que eu falo bastante no canal é para você fazer a lista da gratidão. Antigamente eu estava fazendo no celular, só que eu descobri que se você fizer a lista da gratidão pelo caderno fica muito mais fácil, muito mais poderoso também. Então a dica que eu te passo é a seguinte, faça uma lista da gratidão três vezes ao dia. Uma de manhã, assim que você acordar, outra depois do almoço e outra antes de dormir. Você vai ver como a sua vibração, como o seu alto astral, como a sua interação com as pessoas vai ficar muito melhor. Você vai encontrar pessoas na rua, vai acontecer surpresas, as pessoas vão te ajudar muito mais. Pessoas vão te encontrar muito mais, você vai sentir coisas diferentes. Então pratique a gratidão dessa maneira que eu estou falando. E quando você tiver resultados, o que eu te peço em troca é para você vir aqui nesse vídeo e deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Então a dica é, faça o caderno da gratidão. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Tiago Fonseca, Elayne Orives, a Marcia Luiz, a Rhonda Byrne, entre outros. Eles usam o caderno da gratidão constantemente. E eu vi a Marcia Luiz falando recentemente que quando você para de praticar o caderno da gratidão, as bênçãos ainda chegam por alguns meses, só que depois vai diminuindo. Então é importante que você faça isso. Você sempre faça o caderno da gratidão todos os dias. Eu estou fazendo todos os dias e estou sentindo uma energia lá em cima. Estou sentindo uma energia muito forte. Então é isso que eu indico para vocês. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Salva e compartilha esse vídeo. Só isso que eu peço em troca. Então que Deus te abençoe e até mais.